Bom, e nada melhor do que a gente falar com o criador do projeto aqui, Fábio El Camino, nosso parceiro aqui. Fábio, que moto diferenciada, né? Bonita, né, cara? Foi uma moto que o cliente procurou desde o começo, e é fácil de fazer quando acontece assim, que ele buscou desde a glide base da moto, ele queria saber que moto que ele queria, e ele comprou a moto já para fazer o projeto. Não foi uma moto que veio para ser adaptada dentro de um projeto que ele viu, a base da moto foi comprada para fazer exatamente isso aqui. Então o projeto que a gente participou desde o começo, né, uma encomenda, e conseguiu sair exatamente o intuito final do cliente, isso que é o mais legal, assim, no projeto inteiro. E agora, vamos dar um rolê, né, mostrar andando, que é o melhor, né? Claro, foi feita para isso, né? Bora! Já ouviu falar em shopper? A ideia de shopper é mais ou menos aquela moto que vinha sido picada, deixando sem pedaços, comprida e esticada. Essa aqui é a versão da shopper da El Camino. Essa moto aqui é uma breakout totalmente nova, modelo novo, que recebeu uma série de acessórios, estou falando aqui nesse caso de acessórios de primeiríssima linha, coisas que você não encontra tão fácil por aí. Vamos começar por esse body kit, que são esses paralamas e esse kit estrutural, que deixa a moto com uma linha muito diferente, muito diferente de você simplesmente cortar o paralama. Olha a linha disso aqui. Essa moto aqui recebeu um kit da Heartland USA, que é um kit totalmente billet, totalmente de metal. Ele fica muito justo e vestido na moto, perfeito. Também recebe, junto com essas capas de espada, você pode remover isso aqui e colocar o banco, o segundo banco que temos nela também, com o encosto e a mala, que transforma essa moto em uma moto totalmente viajável, uma moto de uso, de turismo, e não só uma shopper normal, cosmética, que você vai ter na sua garagem para passear de vez em quando. O que mais que essa moto recebeu? Rodas Performance Machine. Essas rodas são com corte de contraste, acompanham os discos de freio, acompanham todo o kit de detalhe da Performance Machine. Ela saiu um pouco do padrão, por quê? Essa moto está utilizando aqui na frente uma roda aro 23. Normalmente a gente vê as motos de fábrica apenas com aro 21 no máximo, mas essa moto recebeu, além desse kit para alojar a roda 23 no paralama, ela também recebeu rodas e pneus aro 23, com uma pegada maior. Essa moto recebeu uma pintura, uma pintura que foi totalmente concebida para ela, mantendo a cor azul da motocicleta e dando um design com movimento e profundidade muito mais legal do que a gente tinha na pintura original dessa moto. Recebeu um pneu atrás de 260 milímetros, não é uma diferença muito grande do 240 milímetros que temos atrás originalmente, mas o 260, no nosso conceito, ele casa muito perfeito com essa moto, principalmente com aro 23, que deixou a moto muito mais comprida. E vem cá, quero mostrar para você a cereja do rolo aqui, essa parte mecânica, porque uma moto dessa não pode ficar sem receber um kit mecânico legal. Essa moto recebeu um kit de filtro de ar da Performance Machine, e além do filtro de ar, ela recebeu aqui dentro, no coração dela, um comando 475 da SS. Junto com isso, foi coroado com esse sistema de descarga, que é o nosso conhecido aqui das motos mais fortes que nós fazemos, o Wing Super Sport Eu Camino. Esse escape recebeu também uma camada de ceracote aqui, de cerâmica, e foi remapeada, reprogramada, subindo de 85 para 123 WHP de força na roda. Enfim, uma moto completa, ela tem tudo que precisa ter uma shopper. E outra coisa, que ela faz um estilo muito legal, que além de ser uma shopper que está no chão, largada, dá uma olhada nisso aqui. Se liga aqui o que essa moto faz, suspensão da Legend Air, onde você consegue controlar a altura da motocicleta. Então, se você for andar num terreno mais acidentado, você pode erguer, e a hora que você vai fazer o seu desfile, passear aqui na Poço Pena, na capital, você paga e baixa ali, ó. Olha que show isso aqui. Realmente uma moto extremamente completa, feita pela Eu Camino. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri